Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O recado, esta é a música que nós vamos apresentar hoje. Hoje, música e letra do meu amigo Renato Alexandrino, mais conhecido como Renatinho por todos nós, carinhosamente. E o Renato é um compositor já há muitos anos, inclusive nós do Grupo Castelã já gravamos algumas músicas do Renato, que ele nos presenteou e nós ficamos muito felizes por isso. Mas atualmente o Renato tem recebido muito mais músicas e o fato aconteceu justamente depois que ele perdeu a sua filha Melissa. Perdeu no modo de dizer, né? A Melissa partiu mais cedo para a pátria espiritual. E o Renato estreitou mais a ligação dele com o plano espiritual, para receber melodias, para receber letras, para receber poemas. E geralmente ele recebe através de sonhos. Ele sonha muito com a Melissa, eles batendo papo, eles conversando, eles andando em lugares legais. Quer dizer, ele conseguiu transformar o amor dele em momentos felizes junto com a filha também, quando ele encontra com ela no plano espiritual. Então, quando ele encontra com ela, é sempre coisas boas que acontecem. E geralmente se transformam em melodias e poemas que o Renato passa para a gente. E justamente num sonho desses que ele teve com a Melissa, no outro dia, logo que ele acordou, a primeira pessoa que ele procurou contato foi comigo. Dizendo que ele tinha recebido um recado da Melissa, um recado que eles formularam lá no plano espiritual, enquanto ele estava lá em desdobramento pelo sonho. Mas a primeira pessoa que ele pensou foi em mim, quando ele acordou, porque ele achava que essa música era para mim cantar. Essa música estava dirigida para mim dar um toque nela de alguma maneira. E ele logo passou ela para mim e parece que era para mim mesmo, porque naquele momento que ele passou a música, eu já me afinizei com ela. Parecia que eu já conhecia também aquela melodia. E é interessante o aviso que ela dá, o recado que ela dá, que para mim retrata exatamente o momento que nós estamos atravessando aqui no nosso planeta. Esse momento de transição, essa mudança de expiação e provas para a regeneração, que nós já estamos envolvidos diretamente nele. Então ela faz, eu lhe trago um recado. Eu lhe trago um recado. Neste momento tão cheio de luz, tão lindo, tão claro. O momento é bonito, não é feio como a gente vê às vezes. Porque se nós estamos em transição, é porque o momento já é bom. Embora a gente ainda veja coisas ruins em volta nesse mundo. E ela diz, feche os olhos. Então, ou se acalme. Deixe o seu espírito sentir esse momento importante. Deixe o bem lhe mostrar o caminho. Então, mostrando exatamente que é no bem, que é no amor, que é na caridade, que nós conseguimos encontrar o caminho correto a ser percorrido. Fica claro nesse recado que ela passa. E ela não deixa a gente ficar com dúvida. Porque ela diz, sim, é o amor. Porque só o amor é capaz de acalmar os nossos corações para que a gente consiga enxergar esse caminho. É através do amor. É nós aprendendo a nos amar, aprendendo a amar ao próximo e aprendendo a amar a Deus. Esse caminho, ela diz, ele é um caminho repleto de luz e deve ser percorrido. E nós só conseguiremos caminhar se nós utilizarmos as ferramentas do amor, da paz, do carinho, da fraternidade. É desta maneira que nós conseguiremos percorrer esse caminho que Jesus deixou para nós. Porque ela coloca bem claro, o momento chegou. E às vezes a gente fica esperando que a transição ou que a regeneração vai acontecer daqui a centenas de anos ou daqui a dezenas de anos. E nós não nos damos conta de que estamos vivendo esse momento. E ela diz, o momento chegou. E o caminho? O caminho é Jesus. Esse é o caminho. E nós encontraremos a paz neste caminho de luz. E nós sabemos que o caminho é Jesus. Temos que segui-lo praticando os seus ensinamentos conforme ele mesmo nos elentou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para chegar a Deus, para chegar ao Pai, tem que passar pelo meu caminho. E o caminho de Jesus são os ensinamentos que ele deixou para nós, para nós praticarmos, para percorrermos. E alcançarmos nosso destino, que é a luz. A luz emanada pelo nosso Pai, Criador e Celestial. O recado. Esta é a música que nós vamos cantar agora para vocês. A luz emanada pelo nosso Pai, Criador e Celestial. A luz emanada pelo nosso Pai, Criador e Celestial. Sim, eu lhe trago um recado, neste momento tão cheio de luz, tão lindo e tão claro. Feche os olhos e deixe o amor tocar seu espírito. Deixe o bem lhe mostrar o caminho a ser percorrido. O momento chegou, o caminho é Jesus, encontraremos paz no caminho de luz. Sim, só o amor é capaz de acalmar nossos corações, nos mostrar o caminho. Neste caminho repleto de luz a ser percorrido, caminharemos munidos de amor, de paz e carinho. O momento chegou, o caminho é Jesus, encontraremos paz no caminho de luz. Sim, eu lhe trago um recado, neste momento tão cheio de luz. Tão lindo e tão claro, feche os olhos e deixe o amor tocar seu espírito. Deixe o bem lhe mostrar o caminho a ser percorrido. O momento chegou, o caminho é Jesus, encontraremos paz no caminho de luz. Sim, só o amor é capaz de acalmar nossos corações, nos mostrar o caminho. Neste caminho repleto de luz a ser percorrido, caminharemos munidos de amor, de paz e carinho. O momento chegou, o caminho é Jesus, encontraremos paz no caminho de luz. O momento chegou, o caminho é Jesus, encontraremos paz no caminho de luz. Sim, eu lhe trago um recado. Sim, eu lhe trago um recado. Que todos nós possamos ouvir esses recados tão importantes que a espiritualidade passa para todos nós. A mediunidade aí, a mediunidade de desdobramento, né? Que o Renato sempre se desdobra para ir buscar essas músicas no plano espiritual. Geralmente, pelo sonho, ele consegue receber essas mensagens maravilhosas. Ainda não está gravada oficialmente, né? Mas logo que as coisas se acomodarem mais, o Renato vai gravar a música e nós também, se Deus quiser, vamos gravar essa música para deixar esse recado marcado no coração de cada um de vocês, de todos nós. Que a gente possa sempre ouvir esses recados do bem, esses recados da luz e entrarmos sempre no caminho de Jesus. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.